Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, 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 muito legal porque foi aniversário da surpresa do Zé, eu tô fazendo esse vídeo, essa intro um dia depois porque a gente chegou corrido da viagem, já foi fazer surpresa pro Zé e também teve as fotos da Maria Flor e esse vídeo é tudo isso, eu sei que vocês gostam muito de acompanhar vlog assim e por isso a gente sempre traz pra vocês a gente fez as sortinhas da Flor com o tema Josefina porque hoje, dia 22, ela tá completando 6 meses e acontece que o Zé tinha que viajar pra Curitiba porque tem show eu vim acompanhar ele, não tava soando, eu tô rindo então a gente não ia fazer uma festinha sem o Zé aí por isso a gente fez junto com a festa dele que foi dia 21 e ele estava de folga, foi feriado e tudo então a gente conseguiu conciliar de fazer a festa dele no dia do aniversário dele e da Florzinha também a gente fez as fotos, tudo certo, 6 meses, que Deus abençoe a vida dela a vida do Zé, que deu muita saúde, muita paz, sabedoria, amor tudo de bom que esse mundo possa oferecer e é isso, a gente filmou tudo pra vocês, eu espero que vocês gostem deixa muito like aí, eu sei que vocês gostam de vídeo assim se inscreve no canal, a gente tá roubado 12 milhões, então vai se inscreve, compartilha, todo mundo ativa se a gente serve de todos os dias, 7 horas da noite se é com o Instagram, se inscreve também se vocês querem ver no canal esse é o Zé, tá bom? um beijo, fiquem com o vídeo aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, amém, meu amor. Aí, gente, olha. Já filmamos o derrama. Já filmamos o derrama. Filhos, parabéns. Tudo bem? Vamos lá. 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 Ficou muito maravilhosa. Ficou muito belíssima. Ficou muito maravilhosa. Ficou muito maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma